Boa tarde, ministro. Obrigado pela compreensão. Nós somos aqui da região metropolitana de Salvador, São Sebastião do Passé, que é a cidade distrito de Maracangalha, cantada por Dorival Caymmi. E nós estamos sendo arrastados, ministro, com a venda... Eu vou à Maracangalha, eu vou! Estamos sendo arrastados... Com a venda da pele de palha, eu vou! Estamos sendo arrastados... Eu sei disso. Vem à Maracangalha para você ver que é bom demais. O melhor feijão do mundo, viu? A Relan está sendo... Olha, a Relan está sendo vendida, nós estamos perdendo aqui o espaço de Itaquipe, já fomos aqui o maior treinamento de sonda aqui da região da Bahia e nós temos também a questão da Emenda Constitucional 95, onde congela os gastos públicos e nenhum governo consegue tratar e trabalhar para as pessoas mais carentes. O que o senhor pretende fazer sobre isso? Quando eu falo que nós precisamos reconstitucionalizar o Brasil, eu estou falando com muita seriedade e eu preciso que as outras forças progressistas brasileiras saiam desse oportunismo conveniente de bajular os poderosos, os ricos, os banqueiros e não me deixem falando sozinho sobre isso. Deixa eu explicar para o povo o que você falou. No debate de 2018 eu falava o tempo inteiro e ninguém queria prestar atenção. Sabe o que aconteceu? Só para explicar para o povo, meteram na Constituição brasileira uma emenda que só pode alterar com três quintos dos deputados e três quintos dos senadores em quatro votações diferentes, separadas, que o Brasil está proibido de aumentar um centavo que seja no gasto com saúde, com educação, com infraestrutura, com segurança pública, ou seja, toda a agenda do povo por 20 anos. Eles meteram isso na Constituição do Brasil e o nosso povo nem sequer teve o direito de saber o que aconteceu. O resultado prático é o seguinte, o Brasil agora só pode gastar aquilo que foi o gasto do ano passado mais o valor da inflação. A inflação só come o valor. Portanto, se você quiser expandir a vaga em escola, expandir a vaga em universidade, expandir a polícia, expandir a saúde pública, está proibido por 20 anos. Só que nasce 3 milhões de brasileirinhos por ano. Você imagina, 20 anos, em vez de 3 milhões, dá 60 milhões de pessoas que vão nascer sem atenção materno-infantil, porque a que nós temos já é maior e porcamente oferecida ao povo trabalhador brasileiro, e agora está congelado o gasto. Mas temos que revogar isso. Revogar não quer dizer... Porque quando a gente fala revogar, você diz Ah, o caba quer fazer a favor da gastança. Não, senhor. Como é que a gente faz em casa? A nossa despesa é consequência de uma regra ou consequência da receita? Ora, é claro que a despesa deve ser uma variável da receita. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou aumentar o imposto dos super-ricos no Brasil. Se o povo me der chance, eu vou cobrar imposto sobre lucros e dividendos. As grandes heranças acima de 20 milhões de reais vão pagar imposto. Sabe quanto é o imposto aqui na Bahia para as grandes heranças? 4%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 29%. Esqueça o povo da classe média. Estou falando que tem de 20 milhões para cima, que só dá 1 milhão e 800 mil pessoas no Brasil. Quase nada. Mas dá para a gente arrecadar uns 50 bilhões de reais por ano, que é dinheiro para a gente botar metade das crianças em creche no país. Percebe? Então, se você vai falar para pôr em creche, por que eu falo tanto em creche? Porque os profissionais cientistas descobriram que entre os 0 e 3 anos é quando se forma a arquitetura da cabecinha dos nossos filhos. Se ele não tiver a alimentação na hora certa, nesses 0 a 3 anos, os afetos, a socialização, o cérebro não vai desenvolver. E ora, como é que eu posso dizer para uma mãe que ela fique tomando conta do filho em casa, se ela está desesperada atrás de achar ou sozinha sustentando a família, porque os homens estão indo embora, desesperados para procurar uma oportunidade no Sul, como é a nossa tradição lamentável no Nordeste, ou simplesmente elas têm que ajudar no orçamento. Portanto, a gente precisa fazer a creche, seja para as crianças terem um cérebro bem desenvolvido, seja para ajudar na luta das mulheres para enfrentar a luta do trabalho, que é uma luta cada vez mais selvagem na nossa vida. Isso custa dinheiro, e dinheiro não cai de árvore. Então, tem que... Agora, se eu fizer essa mudança, que eu sei fazer, dá 3 trilhões com T de tapioca. Um trilhão é mil bilhões, tá? Dá 3 trilhões de reais em 10 anos. Com 3 trilhões de reais em 10 anos, a gente vira o jogo no Brasil. Eu estou dizendo onde é que está o dinheiro nesse meu livro tudinho. Agora, quem vai pagar sabe e está brigando, para não acontecer a minha eleição. E quem não vai pagar e que vai receber, precisa se acordar e me ajudar a fazer. E não deixar que os outros candidatos não falem sobre isso. Por quê? Porque é muito bom o cara não falar sobre isso, receber dinheiro dos banqueiros para se eleger e tal, e depois chegar lá e trair o povo. Ou então mandar migalha. Volto a dizer, só o juro que se paga para banco no Brasil, tirado do mesmo buraco, do mesmo caixa, da mesma gaveta do governo, dá 100 anos de Bolsa Família. 100 anos de Bolsa Família foi o que se entregou para os bancos de juros, no mesmo período que o Lula criou a Bolsa Família. É assim o Brasil. Eu jogo a migalha para o povo e jogo a montanha de dinheiro para os ricos. Isso pode mudar, mas vai dar trabalho, é muito arriscado, e eu preciso que as pessoas tenham consciência disso. E viva a imprensa regional. Sabe quando é que eu vou falar sobre isso em uma imprensa de São Paulo? Nunca. Ninguém pergunta. Uma coisa que simplesmente mexe com tudo. Petróleo, você falou na privatização. Você privatizar refino no Brasil significa entregar para o capital estrangeiro o assenhoramento sobre o petróleo. Nenhum país sede do mundo faz isso. Ou o mundo tem as estatais, 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais, ou 20% é controlado por empresas. Só que esses 20% são empresas dos países que são ricos e que as empresas são de lá. E, portanto, jogam, batem a bola com os seus governos, sem precisar ser estatal. Que é a Shell, que é a Eço, que é a Chevron, etc. Por que o Brasil vai entregar? Aí eu estou dizendo, se entregar o petróleo dos estrangeiros, eu vou tomar de volta para as vidas e as indenizações. Só eu estou dizendo. Atenção ao povo aí da Chefe. Atenção ao povo da Chefe. Estão querendo, correndo, vender a Eletrobras por preço de banana. Nenhum país do mundo entrega seu regime de águas ao estrangeiro. Nós estamos aí numa seca extrema no sul do Brasil. E o sistema Chefe está aí também com o sistema das barragens, toda a cascata de barragens de São Francisco. Está ali da mão para a boca. Se a gente entregar isso para o estrangeiro, vai estourar as tarifas. E o Brasil vai perder o controle sobre seu regime de águas. Nenhum país do mundo faz isso. Aí eu estou dizendo sozinho. Atenção ao PT. Acorda aí, rapaz. Vai ganhar a eleição sem ser deixando o povo brasileiro se lascar. Não é possível. Tem que prometer que se privatizar a Eletrobras, nós vamos estatizar de volta. Isso nós temos que fazer. Não pode me deixar na luta sozinho e ficar bancando o progressista de goela aí, jogando a miséria em migalha para o povo e fazendo graça para banqueiro. Mas não, não vamos fazer mais. Boa tarde. Fala, Guzmão. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ministro. Boa tarde também ao presidente do partido na Bahia, o deputado Félix, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula. Ciro, você, embora seja uma figura nacional, mas conhece a fundo as realidades locais, regionais da política. Eu queria que, de forma objetiva, você fizesse uma avaliação do cenário político eleitoral aqui na Bahia, das eleições estaduais, onde nós temos a candidatura posta, pré-candidatura posta do Neto, do ACM Neto, do ex-prefeito da cidade, e do ex-governador Jacques Wagner. E aí, já colocando uma segunda pergunta, se já está consolidado o apoio do ex-prefeito do ACM Neto à sua candidatura presidencial e se o PDT está articulando a participação na chapa majoritária encabeçada por ACM Neto aqui na Bahia? Muito obrigado. Não tem nada feito, fechado ainda, Gusmão. O ACM Neto está administrando, na qualidade de presidente nacional do DEM, uma situação muito delicada dentro do próprio DEM. só para, sem querer invadir a casa alheia, mas como eu tenho dialogado bastante com eles, eu descrevo para o baiano o que está acontecendo nessa dupla condição dele, de líder na Bahia, mas de presidente nacional de um partido importante, que é o DEM. Então, você tem um pedaço do DEM que está adirido ao Bolsonaro, tipo o Onyx Lorenzoni, a ministra da Agricultura. E o Bolsonaro, por esses aí, quer tomar o DEM para ele. Então, o Neto, que tem que vigiar a unidade do partido, tem esse primeiro flanco. O Dória fez um movimento muito drástico agora, porque pegou o vice-governador, que foi feito em um acordo com o DEM de São Paulo, e filiou no PSDB. Tirou o Rodrigo, que é o vice-governador de São Paulo, tirou do DEM e estava querendo ganhar o DEM também por fora. E acabou criando grandes tensões. O DEM de São Paulo está numa dificuldade importante e vendo o que vai fazer. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, leu errado o esforço do ACM Neto de procurar a unidade do partido e rompeu também. E, de uma forma um pouco agressiva, saiu do partido e também gerou uma tensão. Então, o DEM está vivendo um momento que é muito normal desse momento que nós estamos vivendo. No Brasil, praticamente todos os partidos, com exceção do PT, onde o Lula manda e a negada obedece, sem dizer nada, é tudo um partido de calango. Eu nunca vi o primeiro partido de esquerda no mundo, não tem uma proposta, não tem uma ideia, não tem uma fala, não tem uma discussão. Quem que me disser qual é a opinião deles sobre a crise militar, sobre o problema do teto de gastos, foi o Merrônic. E, simplesmente, assim, são de esquerda porque são e acabou. Mas proposta, ideia nova, nenhuma. Zero. Zero provoca. Professor Jacques Vaz, não provoque não que eu vou ser porque foi assim dentro da cordialidade da nossa velha amizade antiga. mas disputa política é disputa política e eu vou fazê-lo de forma bem-humorada, mas de forma muito clara para que a população saiba o que cada um de nós está pensando. Então, voltando aqui, o DEM, então, está hoje no momento interno e há uma pretensão legítima do DEM, ele próprio, lançar um candidato deles, que é o ex-ministro da Saúde, o Mandela. Isto dito, porque eu costumo respeitar, eu não gosto de invadir a casa alheia, eu sou delicado, eu costumo respeitar as pessoas as pessoas e tal, os ritos da coisa, porque é assim que se faz política, eu não acho que se faça política subornando, nem cooptando pessoas, nem espalhando a cisânia, mexendo com as ambições dos quadros mais jovens, como, infelizmente, é a prática do Lula. Está destruindo o PSOL, por exemplo, está destruindo o PSOL porque identificou que o Freixo quer ser governador do Rio e está iludindo o Freixo, está iludindo o Boulos, que teve uma participação na presidência da República e agora vai refluir para a candidatura e o Lula dizendo para o Boulos que vai apoiar ele, dizendo para o Márcio França que vai apoiar ele para poder ganhar o PSB e tal. Enfim, o velho Lula de sempre que eu conheço há muitos anos, só que está ficando enferrujado e repetindo coisas muito vergonhosas para falar com franqueza e, dessa vez, ele não vai fazer esse impunimento porque eu estou aqui participando do debate com muita clareza como eu participarei e não tem cara feia que me impeça de falar para o povo brasileiro aquilo que eu devo falar por dever de consciência e por respeito ao povo que eu amo, que é o povo brasileiro. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Boa tarde, ministro. Conheço a terra. É um prazer falar com o senhor. Conhece? Conheço. Preciso vir aqui visitar mais vezes. Precisamos conversar. Preciso, sim. A CODEVASP daí era subordinada ao Ministério da Integração Nacional quando eu fui ministro. É mesmo? Ótimo, então. Seguinte, como eu fiquei por último, eu falei duas perguntas de uma vez logo. Tá bom? Perfeito. Ministro, o senhor disse algumas vezes durante a coletiva que quer um Brasil, um outro Brasil. Nós também queremos um outro Brasil. e o senhor vai ter envergadura suficiente para conseguir fazer uma coalizão com o centro num cenário polarizado entre Lula e Bolsonaro? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta para a gente finalizar é qual é a possibilidade do senhor ser vice de Mandetta ou vice-versa? Veja, eu sou candidato a presidente do Brasil se, na data própria, o meu partido me indicar, como tem dito com toda clareza, que me indicará. Apenas eu tenho que respeitar o rito da lei. Ninguém pode se afirmar candidato antes do devido prazo com a homologação das convenções. Até lá, eu vou discutir as bases desse Projeto Nacional de Desenvolvimento que, para se sustentar, precisa ter uma ampla coalizão de forças aqui embaixo na sociedade onde nós vivemos naquilo que os políticos e os jornalistas classificamos como centro-esquerda. O desenho partidário eu já disse. Idealmente, eu não sei se eu vou conseguir, eu estou trabalhando, já fizemos uma operação conjunta nessas eleições municipais que ganhou seis capitais. Isso a grande imprensa de São Paulo não viu direito. O PT não ganhou nenhuma capital, o Bolsonaro não ganhou nenhuma capital e a nossa coalizão ganhou seis capitais. Nessa coalizão que eu falei de PSB, PV, Rede, PDT e PSD e BEM. Então, essa é a aliança que eu pretendo sob o ponto de vista partidário. Sob o ponto de vista social, eu quero juntar os comerciantes, os industriais, os agricultores que respeitem a natureza, que saibam que não é possível trabalhar modernamente com condição análoga à escravidão. Enfim, existe uma agricultura moderna no Brasil que também precisa que o Brasil se faça respeitar lá fora, porque é crescente a restrição à produção brasileira e nós estamos ameaçados de perder mercado. Por exemplo, os chineses acabaram de credenciar 21 frigoríficos norte-americanos para comprar proteína animal de lá e o Brasil é que vai perder essa encomenda. Durante o governo Bolsonaro foram tantas agressões, tanta inabilidade, tanta vassalagem aos americanos que o governo Bolsonaro e seus filhos bossais fizeram que o que acontece é que a Argentina passou a ser o principal parceiro da China na América do Sul tirando uma posição que era há 20 anos brasileira. Olha, o Dirmantelo é por todo o lado que você queira considerar. Assim como também o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, embora esteja ganhando um valorzinho agora porque o juro alto acaba atraindo dinheiro especulativo que artificialmente valoriza a nossa moeda. Mas não se sustenta é voo de galinha. Então, veja, eu quero construir esse caminho por quê? Porque o Brasil tem muita urgência. Nós precisamos fazer os seis primeiros meses de governo os seis meses da reforma. E não pode ser negócio de governo contra oposição com negociatazinha carguinho e subornozinho de centrãozinho nos gabinetes escondidos de Brasília. Isso tem que ser feito um grande pacto nacional em que nós vamos restaurar a condição dos estados e municípios de participar da federação que estão quebrados. Hoje, 23 estados brasileiros estão quebrados com a receita corrente líquida empatando ou perdendo para a despesa corrente líquida. Os municípios levando em cargos nove de piso salarial. Agora vai vir dos enfermeiros que é justo, nós apoiamos. Piso salarial dos agentes comunitários de saúde, piso salarial do magistério, sem que a receita corresponda. E os prefeitos aí com o Ministério Público agarrado em cima querendo governar por cima, ameaçando todo mundo. Olha, a esculhambação, desculpe, não há muita outra palavra falando para Jesus e da Lapa. É geral no Brasil. Então é preciso que a gente dê um freio de arrumação e arrume essa casa fazendo a reconstitucionalização do país em troca de um novo pacto federativo em que a negociação seja feita na frente do povo e em atacar. O dia a dia, não. O dia a dia eu quero montar uma maioria simples para passar as coisas do dia a dia e tenho muita vontade. Não está certo ainda porque eu tenho que consultar muita gente. Mas eu tenho muita vontade de oferecer em troca dessa minha vontade de reformar o país o meu próprio direito à reeleição se um dia o povo me desse a honra de servir a esse grande país, ao nosso povo, a quem eu me preparei para isso a vida inteira como seu presidente. Isso mesmo, porque se a gente conseguir reformar o Brasil, a gente volta a ser aquilo que nós fomos no passado. O país que mais cresceu no mundo capitalista não é a China. A China vai tomar esse lugar do Brasil, mas eu digo sempre que entre 1930, que aconteceu uma revolução modernizante, e 1980, que foi a decadência do regime militar, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. Se o chão generoso, onde tem petróleo que não tinha na época, tem água, tem biodiversidade, tem solo agricultável, tem tudo. Se o povo maravilhoso, um povo a quem se dando oportunidade já provou ser capaz de qualquer arte. Veja o que os baianos estão fazendo, na música, por exemplo, quando você para para ouvir um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, um Agal Costa, ou os novos baianos, Pepeu. Enfim, é uma coisa... Ou lá mais para trás, Paulo Coelho com Raul Seixas, e esse Brasil... Eu estive agora na região de Canudo, você imagina, eu lembrando ali daquela coisa extraordinária de Glauber Rocha, o cinema novo. O Brasil é capaz de qualquer proeza. Esse desânimo, essa tristeza, esse desencanto, esse medo do futuro é produção, é obra desses políticos medíocres que dominaram o nosso país e que ficam trocando migalha para proteger o interesse do baronato financeiro. Se eu ganho essa eleição, esse país vai mostrar a si mesmo que é um país para o mundo admirar. Boa tarde, boa tarde, ministro, boa tarde a todos os nossos colegas. Queria repercutir um pouco mais nessa questão de Bahia. O senador Jax Wagner, numa entrevista ao Valor Econômico, afirmou que dos partidos de centro da base do governo petista, aqui da Bahia, PSD e PP, estão já amarrados para 2022. E só o PDT não estaria amarrado porque o senhor teria tensionado essa situação. primeiro, eu queria perguntar, que tipo de tensionamento foi esse, que o senador Jax Wagner está falando, porque tensionamento entre aspas, até porque depois desse tensionamento, por exemplo, o PDT deixou aqui a base do governo petista. E segundo, uma entrevista recente à Salvador FM, o deputado Félix Mendonça, ele condicionou a legenda, o PDT, aos deputados que seguirem a orientação do partido. só que os três deputados do PDT continuam na base do governo petista. Aí eu queria saber do senhor, se o senhor vai tensionar aí para a saída dos deputados da legenda ou o senhor vai distensionar para manter esses deputados? A turma do PT ficou com um cacuete, o uso do cachimbo acaba fazendo a boca torta. Veja o disparate, quer dizer, se o PDT, que é o partido de Leonel de Moura Brizola, que historicamente carrega a força mais importante na construção do Brasil moderno que é o trabalhismo, de Getúlio Vargas, de João Goulart. Então agora nós precisamos pedir permissão ou, por favor, patrão, deixa eu me apresentar como candidato. Isso é uma grande bombagem. O PDT não está tensionando ninguém, o PDT está procurando um caminho que é natural, é um caminho de disputar. E eu já disputei a eleição brasileira três vezes, eu estou indo para a quarta vez, espero muito ter a honra de servir essa grande nação como seu presidente, dessa vez eu estou sentindo que as coisas de fato amadureceram na minha direção, eu também amadureci muito, não só as minhas ideias, as minhas ponderações, a minha equipe, mas o meu próprio temperamento, eu estou compreendendo a minha responsabilidade e estou andando de forma coerente com isso. Portanto, o que nós estamos fazendo é tentar construir para o povo brasileiro um caminho, mas não vamos tomar esse caminho de ninguém, nós vamos pedir ao povo brasileiro que considere que a solução para a tragédia do presente brasileiro não é uma volta ao passado, um passado idílico que na verdade nunca foi entregue. Desculpa, o PT governou o Brasil, todo mundo sabe, por quatro eleições, não fizeram uma reforma, eu brinco sempre que a única mudança que aconteceu para o Bolsonaro não mudar foi a tomada de três pinos e olha que amanhã se ele der na telha ele vai acabar mudando a tomada de três pinos também. Nós temos o sistema tributário mais injusto e perverso do mundo, nós temos um sistema previdenciário completamente perverso e injusto em que 2% leva quase um quarto de toda a riqueza. Quando terminou o período do Lula, cinco brasileiros, cinco brasileiros, os dedos de uma mão, concentravam a renda que os 100 milhões de brasileiros mais pobres acumulavam. E nós achamos que isso é necessário de ser mudado, de ser posto em discussão. Então é o seguinte, perdão, Jacques Wagner, deixa eu só ter um direito de falar para o nosso povo, para o nosso povo decidir. Eu quero apresentar uma ideia de que a solução para a tragédia do presente não é uma volta ao passado. Que essa confrontação de ódio, de rancor, do bolsonarismo fanático com o lulopetismo doentio e febril também, que passa pano para todo tipo de contradição, isso não serve ao Brasil. Nós precisamos nos conciliar sobre um projeto, sobre ideias, como é que vamos gerar emprego, como é que aconteceu a tragédia da destruição da economia brasileira, o polo de Camaçari está agonizante, a Petrobras está sendo espartejada, vamos discutir esses assuntos. A FIOL foi paralisada, uma série de coisas importantes da Bahia e do Brasil e do mundo que a gente precisa amadurecer junto com o nosso povo. E aqui na Bahia nós temos confiança no Félix Mendonça. O Félix Mendonça, desde o velho pai dele, que nos faz muita falta, carrega essa bandeira com muita galhardia. Não há incoerência nenhuma, qualquer companheiro que esteja ajudando o governador Rui Costa a trabalhar, porque nós estávamos ombreados na luta para eleger. Temos clareza disso, o PDT ajudou o Jacques Wagner nos dois mandatos que ele teve e ajudou o Rui Costa e aqui para vocês com muita clareza, nós não estamos arrependidos disso. Apenas entenda, o Jacques Wagner, nós queremos olhar para o futuro. E para o futuro, o PT parece fazer parte do problema e não da solução. Boa noite, boa noite, ministro. Você me ouvir? Estou lhe ouvindo bem. Ministro, você passou aqui na região do Sinzal, eu estou aqui basicamente na cidade de Araci, e você teve lá em Canudos, passou em Monte Santo, inclusive fez uma visita a uma das romarias que é mais conhecida da região, que é a Romaria do Monte Santo, e também passou aqui em Euclides da Cunha. Então você deve ter conhecido bastante aqui a nossa região, deve ter visto as nossas potencialidades. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que eu já estava com duas aqui, mas já foram feitas pelos jornalistas antes. Qual foi o maior objetivo da sua viagem a registrar essa região? Seria uma espécie de jogada de marketing também para usar esse material, juntamente com o publicitário, o João Stannick também o acompanhou. E também, encaixando uma outra pergunta, você olhando para a nossa região, é uma região que é pouco usado o seu potencial, pode ser usado muito mais ainda. Alexandre, é massinha, história da conquista. E aí, eu queria que você falasse um pouco desses dois pontos, tanto a sua visita na região, o maior objetivo, e também, caso você seja eleito o ano que vem, qual a potencialidade que você vê nesta região, na região do Cinsal. essa fase agora que antecede a campanha presidencial, eu posso ainda atrapalhar com todos os cuidados que a gente tem que ter em relação aos protocolos da Covid, eu vou fazer um conjunto de visitas ao que eu chamo de Brasil Profundo. E eu quis começar por aqui porque tem muitas razões, eu sempre tive vontade, conheço muitos lugares da Bahia, conheço bastante bem, mas alguns lugares eu não conhecia ainda. e há uma peculiaridade que o conselheiro, o Antônio Conselheiro, o Canudos, que é famoso, é cearense, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe disso, é cearense, andou pela minha cidade, foi adepto de um padre importante que tem em Sobral, que é a minha cidade do interior do Ceará, que é o padre de Abina, e eu sempre tive vontade e nunca calhou da oportunidade de vir. Aí agora eu pedi a João Santana para me levar, porque o João Santana é de Tucano, também ali por perto na região. e aí fomos lá, naturalmente onde eu ando tem alguém me filmando, mas eu vim para isso, para conhecer de perto, conversar com as pessoas, sentir esse Brasil profundo, que é uma conexão importante para a minha alma, para que quando eu chegar à hora própria, eu entrar na campanha sabendo por que razão eu vou aguentar toda e qualquer pancada que eu quero levantar o Brasil. com as pessoas com as pessoas e aí vamos lá